E é isso aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, galera, desta vez para falar novamente sobre Batman vs Superman, porque ontem, galera, saiu aí a sinopse oficial do filme, já é o que muita gente esperava, que muita gente já tinha em mente que ia ser, mas agora temos a confirmação aí que é oficial e eu vou ler aqui para vocês a sinopse do filme. A sinopse de filme, galera, sempre é curta e parece até chamada de filme de sexta-feira da tarde, etc, né? Mas é normal de toda a sinopse de filme, mas com uma coisa oficial eu resolvi trazer aqui para vocês a sinopse oficial do filme, vamos lá. Temendo que as ações do herói com poderes de um deus não sejam controladas, o formidável e vigoroso vigilante de Gotham City decide lutar contra o reverenciado e moderno salvador de Metrópolis, enquanto o mundo luta sobre qual tipo de herói realmente é necessário. E com Batman vs Superman guerra um contra o outro, uma nova ameaça rapidamente surge, colocando a humanidade em mais perigo do que jamais tinha visto antes. Bom, essa é a sinopse do filme e como já vimos muitos rumores de que o apocalipse estaria no filme, essa seria a grande ameaça do filme que faria os heróis aí se unirem para salvar aí o mundo do apocalipse. E eu acredito, cara, que seja o apocalipse mesmo, porque qual outro vilão seria? Eu acho que Brainiac ou o Darkseid é ainda muito cedo para eles, é melhor guardar eles para o filme da liga. Deixa o Brainiac para o primeiro filme da liga e depois para o segundo bota o Darkseid lá. Mas para esse filme aí seria melhor o apocalipse, seria o mais correto a fazer, já que vai ter uma ameaça dessas, o mais correto seria mesmo ser o apocalipse. Bom, o que vocês acham que vai ser? Para mim é o apocalipse, mas nada que a gente tem que esperar aí para saber mais coisas sobre o filme. E saíram também vários detalhes sobre os trajes do filme, várias fotos. É porque teve uma exposição, teve a Licensing Expo 2015, onde lá estavam expostos os trajes do Batman do Superman e também do traje da Mulher Maravilha. Eu queria destacar o traje da Mulher Maravilha, galera, que a gente tinha visto pouco até o momento, mas nessa exposição vemos detalhes aí, detalhes do escudo, detalhes da espada e detalhes também aí do laço da verdade. Ficou muito bonito mesmo esse traje, eu estava querendo ver mais desse traje dela e agora aí está bem bacana mesmo aí nessa exposição o traje da Mulher Maravilha. E também temos o interior do Batmóvel, galera, vários detalhes aí do interior do Batmóvel, olha só. A gente nunca tinha visto essa parte dele, pela primeira vez aí vemos o interior dele aí, do Batmóvel desse filme aí. A gente nunca tinha visto o interior do Batmóvel desse filme, obviamente, né? A gente tinha revelado só fotos externas dele, né? E aí temos o interior dele agora, ficou bem legal mesmo, cara, ficou bacana. Bom, galera, então é isso, realmente espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Fala o que você achou, qual vai ser essa grande ameaça que vai surgir no filme e também sobre o que você achou dos detalhes aí dos trajes também do Batmóvel. Ah, e também tinha o status do Batman e do Superman lá, só que não tinham grandes detalhes. A gente já tinha visto esses trajes, né? Já tinham visto no trailer, né? Então, é... não tem muito o que falar desses trajes aí, beleza? Bom, galera, então é isso. Um abraço, até a próxima. Valeu!